Cabeça tolta, cabeça ouca, só sai bobagem da sua boca. Cabeça tolta, cabeça ouca, só sai bobagem da sua boca. Quem não sabe o que fala, é melhor ficar salado. Não se entra na conversa, quando não é convidado. Cabeça tolta, cabeça ouca, só sai bobagem da sua boca. Cabeça tolta, cabeça ouca, só sai bobagem da sua boca. Parafuso espanado, não segura mais a rosa. Cabeça tolta, cabeça ouca, só sai bobagem da sua boca. Cabeça tolta, cabeça ouca, só sai bobagem da sua boca. Não estraga cana verde, aproveite a unha dura. Não rabisse a parede, que a parede tem pintura. Cabeça tolta, cabeça ouca, só sai bobagem da sua boca. Cabeça tolta, cabeça ouca, só sai bobagem da sua boca. Cabeça tolta, cabeça ouca, só sai bobagem da sua boca. Cabeça tolta, cabeça ouca, só sai bobagem da sua boca. Cabeça tolta, cabeça ouca, só sai bobagem da sua boca.